E olha, você já viu aqui no Bande Cidade que o IBGE atualizou o número de metrópoles no Brasil e incluiu Campinas nesse seleto grupo de municípios importantes. Mas como a cidade é grande, também são enormes e complexos os problemas. E a solução passa por uma visão regional de gestão. Metrópole, a palavra é usada para descrever toda a grande cidade. Mas para o IBGE, tecnicamente são áreas em que um município influencia a economia e a vida de toda a região. Uma metrópole, além da cidade de origem, abrange os municípios vizinhos. A interação é tanta que dá para tratar a área como uma só, onde a população se desloca para estudo e trabalho. Levando em conta dados atualizados entre 2007 e 2018, o IBGE mudou de 12 para 15 o número de metrópoles brasileiras. As mais novas são Florianópolis, capital catarinense, que influencia mais de 7 milhões de habitantes no entorno, Vitória, no Espírito Santo, região com mais de 4 milhões e 400 mil pessoas e Campinas, em São Paulo, com quase a mesma população. A entrada de Campinas nesse patamar chama atenção, por ser a única que não é capital de estado. A cidade paulista é a primeira metrópole do interior do Brasil. O município mexe com a vida de mais de 4 milhões e 300 mil habitantes, que gera um PIB de 214 bilhões. Mas ser uma metrópole também significa enormes desafios. Entre eles, crescimento desordenado, desigualdade social, problemas de mobilidade urbana. Para esse urbanista, a solução para os problemas passa por uma gestão compartilhada entre as cidades. Eu acho que vai ter um desafio aí, se as pessoas, se os prefeitos não se consorciarem, entenderem isso de maneira efetiva. O lixo é uma coisa que pode ser tratada já de maneira coletiva, com a questão de mobilidade urbana, a ocupação de territórios, se tem cidades dormitórias, cidades mais ricas, cidades com menos recursos, e assim por diante. Obrigado.